No último vídeo, nós fizemos menção ao Swedenborg e às descrições do mundo espiritual que ele fez a partir dos fenômenos de emancipação da alma que produzia. Fenômenos esses que foram bastante estudados por Allan Kardec. No vídeo de hoje, eu quero trazer um desses estudos de Kardec a respeito desses fenômenos e para ilustrar, inclusive, o que vamos ver nesse texto de Kardec, eu também trouxe aqui um trecho de uma fala da Meire Costa, trecho de um vídeo no qual ela faz um relato completo de uma visita sua à colônia Nosso Lar. Diga-se de passagem, há várias pessoas na internet fazendo descrições desse tipo a partir de supostas experiências fora do corpo. Eu escolhi essa fala da Meire porque tem a ver com a obra Nosso Lar, que nós estamos sempre aqui pontuando questionamentos relativos às descrições de André Luiz, que supostamente têm sido confirmadas aquelas descrições em razão dessas experiências fora do corpo. Vamos ver o que a Meire nos diz e, em seguida, vamos ver o texto de Kardec. Vamos lá? Deixa eu colocar aqui o que a Meire tem a dizer. O vídeo dela é bastante longo. Eu não vou exibir a fala por completo. Eu vou deixar na descrição a referência para que vocês vejam o vídeo original. Eu vou apenas mostrar um trecho aqui que, enfim, nos mostrará parte dessa sua experiência fora do corpo, dessa sua suposta experiência fora do corpo. Vamos lá? ...controlado, harmonia. Você sente a paz, a tranquilidade, um lugar realmente... Vamos dizer que é perfeito? Não. Formado de seres que estão também evoluindo, com ciências que realmente estão estudando, estão se esforçando. É feito todo um trabalho para que eles não reencarnem isso. Eu tive preocupação de perguntar porque eu fico muito curiosa para ver se a minha teoria dá certo ou não. Então, aquela redoma eletromagnética, ela já impede que as pessoas ali reencarnem. Ela bloqueia a atração eletromagnética da essência para o planeta Terra. Por isso que eles têm que ficar ali dentro. Aí, nos livros, no relato, que tem o Ministério da Reencarnação, sim, nosso lar tem, nas demais colônias também. É como se fosse um departamento... Só que nem todo mundo está no nosso lar, gente. Quantos espíritos ainda tem por fora? Nosso lar é uma cidadezinha, no astral. Então, é assim, cada lugar tem o seu departamento, mas nem todo mundo está num lugar desse. Então, existem reencarnações, do jeito que eu vi, que é praticamente compulsória. Se tiver condição energética, o camarada desencarna daqui, aqui e reencarna ali, automaticamente. É só ter compatibilidade energética com ele. Isso é o que mais tem entre as famílias, que a gente vai reencarnando assim. Então, se acontecer de você estar desencarnando, aquela vozinha que está desencarnando aqui, no dia do sepultamento da véia, o casalzinho lá de neto, a netinha dela lá casou e está por um fã, corre o risco de ela reencarnar ali. Entendeu? Isso pode acontecer. Se a véia não tiver contato com uma colônia dessa espiritual, ela vai desencarnar e vai encarnar na mesma família ali, próximo. Por quê? Porque tem compatibilidade energética. A genética, a frequência, tudo tem a ver. Então, vai passando, vai sendo transmitido. Então, com isso, eu não estou derrubando o que falam os cardecistas. Eu não estou negando o que eles falam. Ah, porque existe o departamento. Existe, mas só que não é para todo mundo. Ah, porque tem fila para reencarnar. Um pequeno parênteses, como nós estamos vendo, ela relaciona a obra Nosso Lar e a aceitação dessa obra aos cardecistas. Então, é a visão que se tem do espiritismo praticado no Brasil a partir desse viés religioso que admite essas afirmações sem controle, etc., sem estudo, como nós estamos sempre repetindo por aqui. Voltemos à fala da Meire. Tem, lá dentro do nosso lar. De repente, tem. Eu não vi a fila. Mas, de repente, tem. Porque se existe um departamento de reencarnação, que eles dizem que tem, está lá, é lógico que vai ter fila para reencarnar com o que tem do lado de cá. Vai ter. Vai ter os funcionários que vão estudar cada caso, vão ver compatibilidade, o que você tem para fazer no planeta, porque lá dentro a gente estuda. Isso que eu fui fazer lá, e eu fico tão feliz, eu fui levar esse conhecimento para os estudantes todos lá de nosso lar. Daqui a alguns anos, vai ter gente falando disso. Olha que legal. É isso. Como vocês acham que o conhecimento é transmitido assim? Então, vem, irmãos de outros planetas, faça a informação para quem está ligado neles e a gente vai... Pelo que eu entendi, ela oferece um conjunto de técnicas que ela vende, enfim, que ela ensina, e o relato indica que ela foi levada à colônia para explicar para os espíritos que lá estão como essas suas técnicas funcionam, etc. Algo nesse sentido. ...seminando, não só aqui. A gente vai passando para os outros campos, para as outras dimensões. Isso é fantástico, fantástico. Eu tenho certeza de tudo isso. Gente, a minha vida virou de cabeça para baixo. Depois que o método Ietva veio parar na minha vida, minha vida mudou, mudou. Eu estou num período um pouquinho mais agitada, eu fiquei um pouco, talvez, as pessoas acham que eu fiquei um pouquinho mais agressiva, porque eu estou meio que leoa. Eu sei a importância disso tudo, então eu estou, sabe aquela coisa de eu sou a guardiã, eu preciso, a responsabilidade que veio, eu tenho que também estar com isso. Eu estou um pouco mais agressiva mesmo do que eu era. Era mais água de chuchu, sabe? Levava, mais onda, e vai. Só que agora eu vejo a responsabilidade que eu tenho. Então, eu preciso realmente ser um pouco mais firme. Isso está, mas vai abrandar. Daqui a pouco eu estou conseguindo equilibrar. Aquela coisa de 8,80. Daqui a pouco eu volto e vai ficar tranquilo. Estou em construção. Então, relevem o que eu estou construindo. Daqui a pouco está normal. Tudo isso, para mim, também é muita novidade. Vocês se imaginam, eu ter a cara de vir aqui e falar isso tudo para vocês. Se fosse tempos atrás, eu ia acreditar naquilo que sempre passaram. Porque também as pessoas passam um pouco, assim, para os outros, esse medo de você falar, medo de você contar isso é normal, faz parte do sistema mesmo. Não incentiva que a gente diga para os outros, gente, é normal, é perfeito, dá para ir, dá para fazer. Isso é desse sistema. Mas a gente está buscando o sistema e eu quero que vocês também pulem. Eu quero que vocês também consigam estar no sistema, inserido nele, porque eu volto a falar, esse negócio de sair da Matrix, essa ilusão, a gente não sai. Bom, a gente já tem aí uma ideia do que ela está explicando. Eu acredito que já foi suficiente para ilustrar o que é possível encontrar hoje em dia na internet quando se pesquisa sobre projeção astral, desdobramento, enfim, há todo um universo de pessoas que supostamente têm experiências desse tipo. Vejamos aqui o que Allan Kardec tem a nos dizer a respeito desses fenômenos. que, enquanto fenômenos psíquicos, merecem ser estudados. Merecem ser estudados. Vejamos o que Kardec nos apresenta no texto de A Gênese, lá no capítulo 14, Os Fluidos, Explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais, Vista Espiritual ou Psíquica, Dupla Vista, Sonambulismo, Sonhos, item 27. Necessariamente incompleta e imperfeita é a vista espiritual nos Espíritos encarnados e, por conseguinte, sujeita a aberrações. Necessariamente incompleta e imperfeita é a visão espiritual nos Espíritos encarnados e, em razão de ser incompleta e imperfeita, está sujeita a aberrações. Então, o que nós vemos fora do corpo através desta chamada vista espiritual é algo que já nos deve deixar com o pé atrás em razão do fato de ser incompleta e imperfeita, portanto, sujeita a aberrações. Então, estamos todos com o pé atrás. Beleza? Por quê? E aí o Kardec vai aprofundar. Tendo por sede a própria alma, o estado desta há de influir nas percepções que aquela vista faculte. Tendo por sede a própria alma, o estado desta, ou seja, a condição do Espírito, no caso, a alma, para a gente ter o entendimento aqui mais didático, nos referindo a pessoas encarnadas, ou melhor, a Espíritos encarnados, então, a gente vai colocar a coisa como sendo a alma. Tendo por sede a própria alma, o estado desta há de influir nas percepções que aquela vista faculte. As percepções variam de acordo com a alma, de acordo com o Espírito. Segundo o grau de desenvolvimento, há circunstâncias e o estado moral do indivíduo pode ela dar quer durante o sono, quer no estado de vigília. Então, aqui a gente tem fatores que influenciam essa vista espiritual. Ou seja, segundo o grau de desenvolvimento, há circunstâncias e o estado moral do indivíduo. E aí, quando a gente vê Allan Kardec relacionar esses fatores, a gente entende a primeira frase quando ele coloca que necessariamente incompleta e imperfeita é a vista espiritual nos Espíritos encarnados, porque a gente vê a quantidade de coisas que interferem na produção desse fenômeno. E aí, ele vai aqui nos relacionar uma série de efeitos. O primeiro que ele nos apresenta nem nos interessa muito porque não é o que a gente vê na internet. Não é o que a gente vê ser descrito quando se fala que visitou tal ou tal lugar. Vamos fazer a leitura só para efeito aqui de linha de raciocínio mesmo, mas vamos lá. Primeiro, a percepção de certos fatos materiais e reais como o conhecimento de alguns que ocorram a grande distância, os detalhes descritivos de uma localidade, as causas de uma enfermidade e os remédios convenientes. Então, o indivíduo encontra-se num estado de torpor, a alma goza de maior liberdade e vai à distância narrar fatos materiais que ocorram em uma outra localidade. enfim, descrever doenças, tudo em razão da vista que a alma possui. E aí a gente segue na leitura. Segundo, a percepção de coisas igualmente reais do mundo espiritual como a presença dos espíritos. Então, aqui a vista espiritual irá permitir que o indivíduo tenha a percepção de coisas reais, coisas reais, igualmente reais, mas do mundo espiritual. E aqui Kardec coloca como a presença dos espíritos. Então, o indivíduo que goza de uma vista espiritual, num momento de maior liberdade da alma, eventualmente, esse indivíduo se vale da vista espiritual e com ela ele vê espíritos. Inclusive, quando Allan Kardec vai nos falar do sonambulismo mediúnico, é um caso que ilustra tanto o primeiro item quanto o segundo, porque, no caso do primeiro item, o sonâmbulo fazia as descrições das doenças, ele fazia os diagnósticos, mas não era ele quem dava as receitas. As receitas eram dadas por um espírito. no dia que o espírito não estava presente nas reuniões, no dia que o espírito não estava presente ali nas experiências de sonambulismo que eram produzidas, não foi dada receita alguma e a explicação foi essa, porque não sou eu quem dá as receitas, quem dá a receita é o espírito e ele não veio hoje, então eu não tenho como dar receita alguma. Quando o sonâmbulo se vale desse tipo de assistência passando informações que vêm dos espíritos, ele está então atuando como médium intermediário, portanto, é este o caso que ilustra o segundo item, a percepção de coisas igualmente reais do mundo espiritual como a presença dos espíritos. Então, aquele sonâmbulo, ele vê coisas à distância, ele vê doenças, ele vê coisas do mundo material que se passam em outros lugares, como ele pode também ver coisas igualmente reais do mundo espiritual, no caso, os espíritos. até aqui tudo bem, mas agora que começam os problemas. Terceiro, imagens fantásticas criadas pela imaginação, imagens fantásticas criadas pela imaginação, análogas às criações fluídicas do pensamento, veja-se acima o número 14. Estas criações se acham sempre em relação com as disposições morais do espírito que as gera. Nós vimos lá no início que um dos fatores que influencia essa vista espiritual, vista necessariamente incompleta e imperfeita, é a condição moral desta alma, ou seja, o progresso que a mesma também tenha realizado. Isso interfere diretamente, de maneira que estas criações se acham sempre em relação com as disposições morais do espírito que as gera. Deixa eu subir logo o texto aqui para não cortar para vocês. É assim que o pensamento de pessoas, olha só o que nos interessa aqui para o que nós temos comentado em relação a essas experiências fora do corpo, especialmente essas que confirmam a existência da colônia do nosso lar, não só do nosso lar, mas outras colônias, enfim, umbral, etc., a gente encontra hoje uma série de afirmações todas no mesmo sentido. Vamos ver o que Allan Kardec coloca aqui em relação a essas criações que se acham sempre em relação com as disposições morais do espírito que as gera. É assim que o pensamento de pessoas fortemente imbuídas de certas crenças religiosas e com elas preocupadas lhes apresenta o inferno, suas fornalhas, suas torturas e seus demônios. Tudo isso é criado tais quais essas pessoas os imaginam. Às vezes, é toda uma epopeia. Os pagãos viam o Olimpo e o Tártaro. Como os cristãos veem o inferno e o paraíso. e aí eu digo os espíritas fora do corpo estão vendo o que? Eles estão vendo nosso lar, umbral, etc. Porque, ao estarem fora do corpo, a alma, num momento de maior liberdade, muitas vezes, em razão dessa carga cultural, acaba projetando e as criações fluídicas variam em função disso. Da mesma forma que os cristãos viam o inferno ou veem o inferno e o paraíso, o espírita fora do corpo vai ver umbral, nosso lar e tudo mais que ele aprendeu que existe em razão dessa carga cultural que ele leva consigo. Se, ao despertarem ou ao saírem do êxtase, conservam lembrança exata de suas visões, que é este caso que a turma relata na internet, como no caso da Meire, ela faz esse relato de uma visita ao nosso lar. Veja bem, se ao despertarem ou ao saírem do êxtase, conservam lembrança exata de suas visões, os que as tiveram tomam-nas como realidades confirmativas de suas crenças, quando tudo não passa de produto de seus próprios pensamentos. Cumpre, pois, atenção. Atenção, porque, com essas palavras finais desse item, eu não vou aqui jogar no descrédito, todas essas descrições que a gente encontra na internet, beleza? Então, vamos lá. Cumpre, pois, se faça uma distinção muito rigorosa nas visões estáticas, antes que se lhes dê crédito. Não é prudente aceitar logo de cara tudo o que é dito porque a pessoa, ao acordar, traz consigo lembranças de experiências fora do corpo em razão disso que nós comentamos. tudo isso interfere naquilo que a alma vê num momento de maior liberdade. Cumpre, pois, se faça uma distinção muito rigorosa, muito rigorosa antes que se lhes dê crédito. É preciso estudar o caso e ver. Estudar com quem? Estudar com os espíritos, porque essas descrições que são feitas em razão do que a alma vê fora do corpo, tudo isso pode ser controlado a partir da comunicação dos espíritos, a partir do anjo da guarda da pessoa, a partir dos espíritos que ela entrou em contato ou que supostamente ela entrou em contato. Então, tudo isso é objeto de estudo. O método que a gente encontra em Allan Kardec pode ser aplicado a essas coisas. Mas, é claro que isso está fora de cogitação se nós falarmos de movimento espírita brasileiro. Obviamente, Allan Kardec passa longe da prática espírita. A tal propósito, conclui Kardec, o remédio para a excessiva credulidade é o estudo das leis que regem o mundo espiritual. Com quem é que nós vamos estudar essas leis? Com os espíritos. Com os espíritos nós temos a oportunidade de acompanhar esses casos, saber como eles se dão, tal como a gente encontra na revista espírita. Por exemplo, Allan Kardec controlando as comunicações ou melhor, conversando com o Swedenborg e estudando com ele muitos dos seus relatos. E a gente vai encontrar o Swedenborg lá em muitos casos dizendo que tinha viajado na maionese. Não, não era bem assim, era coisa da minha imaginação. Inclusive, aquele item 1 que ali está, depois de pensamentos, faz referência exatamente às visões espirituais de Swedenborg, à vista espiritual dos seus neborg, que entram aí nesse particular de coisas que eram produzidas pelo seu próprio pensamento. Então, é preciso distinguir, será que esses espíritas que vão aí nos relatar experiências fora do corpo, eles não estão simplesmente reproduzindo o caldo cultural que já possuem, que já trazem consigo? É uma questão que merece ser estudada, porque esses relatos por eles mesmos não são suficientes para comprovar nada, porque ainda assim há necessidade de estudo em razão das dificuldades que esses relatos possuem por tudo isso que nós lemos aqui. Podemos voltar novamente para o início do texto para pegarmos bem a ideia que Allan Kardec nos passa quando nos diz necessariamente incompleta e imperfeita é a vista espiritual nos indivíduos encarnados e por conseguinte sujeita a aberrações que aberrações são essas isso varia de indivíduo para indivíduo a percepção varia inclusive nos espíritos quem dirá na alma encarnada então muito cuidado na hora de sair aí acreditando em tudo que as pessoas supostamente dizem terem visto fora do corpo porque elas até podem ter visto coisas fora do corpo mas essas coisas que elas viram podem ter sido apenas o produto do próprio pensamento ou seja as suas próprias criações fluídicas quando não criações fluídicas de outros espíritos enfim há um universo de possibilidades muito cuidado com essas supostas afirmações de experiências fora do corpo porque tudo isso é passível de estudo e estudo é o que a gente menos vê em relação a esses casos beleza então é isso até uma próxima não deixe de curtir o vídeo de compartilhar com outras pessoas é isso valeu Música Música